Justiça determina a suspensão do Telegram no Brasil. A Justiça Federal determinou na tarde de ontem que as operadoras de telefonia móvel Vivo, Claro, Oi e Ti e também das lojas de aplicativos Apple e Google suspendam acesso e distribuição do Telegram no país. A determinação acontece porque o aplicativo de mensagens não entregou à Polícia Federal os dados sobre grupos neonazistas presentes na plataforma. Na última quinta-feira, a Justiça Federal havia determinado que o Telegram informasse dados sobre os grupos e pessoas suspeitas de planejar ataques a escolas, como ocorrido em Aracruz, no Espírito Santo, no final do ano passado. Além de determinar a suspensão do aplicativo, a Justiça também ampliou a multa aplicada de 100 mil para 1 milhão por dia de recusa em fornecer os dados solicitados.